A decisão atendeu um pedido do Ministério Público Estadual. De acordo com a promotoria, o inquérito preliminar foi feito de maneira informal, o que fere a Constituição. Ainda de acordo com a Justiça, as novas investigações não apontaram nenhuma prova que sustentasse a necessidade de abertura de uma ação penal. O caso já havia sido arquivado pela primeira vez em agosto de 2012. A DEIC começou a investigação em 2011. A suspeita surgiu depois que a Secretaria de Segurança Pública lançou um leilão para retirar os veículos que lotavam o pátio de uma unidade em São José. Através de denúncia, a DEIC rastreou uma carreta, que saía do complexo, para descarregar num ferro velho de Joinville. Depois disso, foram apreendidas no local peças e motores que deveriam ter ido a leilão. Na época, a Secretaria de Segurança Pública reconheceu que alguns itens saíram do pátio de São José de forma irregular. O delegado Alexandre Carvalho, que era o responsável pelas investigações, e o diretor da DEIC, Cláudio Monteiro, foram afastados. Para a Secretaria, Monteiro havia desviado de áreas. Policiais da unidade saíram em defesa dos dois, alegando que as mudanças estavam acontecendo em função do inquérito que indiciou seis pessoas, entre elas o coronel Fernando de Menezes, número 2 da SSP. Cinco integrantes da comissão de leilões do DETRAN foram destituídos do cargo.